Nós estamos aqui no ato convocado pelas centrais sindicais em frente ao Banco Central na Avenida Paulista. Ato esse que é contra a taxa abusiva, a Selic abusiva que hoje está em 13,75. E ao meu lado está aqui Josinaldo José de Barros, cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Cabeça, a expectativa é que os juros baixem, né? E o juro alto, de que forma ele impacta a vida do trabalhador? A nossa expectativa é que com essa reunião de hoje a gente tenha aí uma redução das taxas de juros, porque a taxa de juros alta no Brasil não se justifica num cenário onde a economia está controlada e a inflação está embaixo. Imagina a pessoa que está trabalhando, está empregada, ele sabe que a inflação está baixíssima e ele usando o cartão de crédito ele está pagando no mínimo, no mínimo aí 15, 16% de taxa de juros ao mês. Que a taxa Selic é 13,75, mas o juro do cartão de crédito é muito maior. Como que se justifica alguém pagar uma taxa de juros de 15, 16% do cartão de crédito se a inflação está controladíssima, está baixíssima, não está chegando a 3% e os juros da poupança não passam de 0,5, 0,6. Então isso trava, isso vai dar mais dinheiro para quem tem muito dinheiro. Tem que tirar o dinheiro e investir na produção para gerar emprego. Muito estranho também a herança que esse Campos Neto teve do governo anterior de ter autonomia, sendo que o povo brasileiro elegeu um novo governo, o povo brasileiro exige mudança e o governo tem que ter força no Senado e na Câmara Federal para tirar o mandato desse Campos Neto e fazer com que a taxa de juros reduza o mais rápido possível.